A gente tá falando de mala aqui, mas o Cleiton teve um problema de excesso de bagagem num voo. Cadê o Cleiton? Tá aqui? Fica aí, Cleiton. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo certo? Tava onde e indo pra onde? Eu morava em São José dos Campos, né? Aí eu resolvi morar em Pernambuco. Aí eu arrumei minhas malas, ganhei algumas coisas, as pessoas me dão, toma um salaminho, uma cervejinha... Que pessoal que dá salaminho? É interessante esse pessoal. Lá nesse salame, tem aqui. Aí arrumei a mala e tal, aí peguei o ônibus, fui pra Guarulhos. Cheio de mortadela, salaminho. Cheio de mortadela, aquela coisa assim maravilhosa. Aí chegou a hora de despachar a mala. Se é morar lá, então eu devia ter mala pra caramba. Muita coisa. Nossa, roupa, eu nem imagino. Embutidos. Uhum. Fui lá despachar. Fui despachar a mala, quando veio, excedeu 23 quilos. Falei, meu Deus do céu. Você levou uma criança a mais. Aí a mulher falou, senhor, por favor, poderia ir naquela salinha, por favor, saber o quanto vai pagar o diferencial? Eu, todo... Não, sim, claro. O que é isso? Paga o que é? 100 reais no bolso, ó. Aí cheguei lá, um Léo olhou, viu? Ah, passou tanto, deu 400 reais. 400 reais a mais, só de bagagem? A mais, só de bagagem. Tudo de mortadela, né? Só de mortadela. Foi de mortadela. Tu foi fazer o quê? Uma feira no... Aí, nisso, eu fui e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Falei, vou ter que fazer tudo aqui. Aí a mulher falou assim, você tem uma hora pra você fazer isso. Imagina, gana do Silvio Santos, é que você... Valeu, olhei pra mim. Valendo, é Gugu. Falei assim, banheiro, vesti roupa, uma roupa... Colocando um monte de roupa em cima da outra. Um monte de roupa, calça, e comecei a vender as coisas. Gente, isso aqui é uma máquina, um real. Gente, mas custa tanto, não importa, eu quero dinheiro. Você fez um feirão no aeroporto. Fez um feirão lá dentro. E vendeu coisa? Vendi, consegui 50 contas, mas deu. Ainda levou cinquentinha a mais. Cinquentinha, é. Beleza. Conseguiu chegar nos 23 quilos? Tirar os 23 quilos? Consegui, cheguei atrasado, o último a entrar dentro do avião, e todo mundo olhando pra minha cara assim, ó. Brabo. Aí o piloto ficou com dó de mim, que sabia que eu tava passando a situação. Ah, ele sabia. Eu falei pro povo, o que é, gente? Tem algum problema? Todo mundo olhando pra minha cara assim, ó. Vocês nunca viram homem com salame na orelha? É complicado, não é fácil, ó. A vida não é fácil, não. Foi difícil. A Josi, que tá aqui também, ela tem uma história, mas é uma história que eu não posso contar muito, porque eu vou dar spoiler. E eu não quero fazer isso. Cadê Josi? Tá lá do outro lado. Josi? Ah, eu chamei de Josi, errei completamente. Miseravelmente. Josi, perdão. Te chamam de Josi ou foi a primeira vez? Primeira vez, gostei. Gostou, inclusive. A Mia, que faz comigo o meu passado me condeno, todo mundo chama ela de Mia. E ela quer matar as pessoas. E eu, como sei disso, incentivo as pessoas a chamarem ela de Mia. Não, não sendo meu nome verdadeiro, pode me chamar de qualquer coisa. Porque meu nome verdadeiro não é muito legal, não. Como é que é seu nome verdadeiro? Josimar. Ah, achei normal. Ah, é de homem. Josimar é de homem? É, maioria é homem. A gente já não pode ser o que quiser, menina. É verdade. Vai lá, o que foi? Minha mãe mora em Ilha Bela. Fui passar as férias lá porque fui criada com a minha avó. Meu tio falou assim, meu tio Pedro. Ah, Val, vou levar a Josi, a André e o neto. O neto é um primo meu que chama Francisco Neto e a gente chama ele de netinho. Pra passar o dia na praia de Castelianos. Ótimo, ô, que legal. Fizemos aquela farofinha, um monte de coisa dentro do carro, né? Salome pra caramba. Opa, é tudo isso, junto e misturado. Chegamos na praia, ficamos o dia inteiro, a gente não comeu muito porque só queria nadar aquela festa toda. Aí meu tio olhou, gente, cinco horas, vamos embora, já vai começar a escurecer. Ah, vamos embora, entramos num carro. Quando a gente tava indo numa estrada que sobe assim, depois desce o morrinho, meu tio viu uma casa bem separada de tudo e falou assim, olha gente, olha que coragem o pessoal que mora ali naquela casa. Eu falei, é mesmo, né tio? Ué, tem uma moça na porta. Não dá tchau, ei, tchau. E a moça dando tchau, tchau. Aí meu tio falou assim, ah, fiquei curioso, vou lá perguntar pra ela, quanto tempo que a senhora mora aqui tão separada de todo mundo? Fomos todos lá. Chegou a mulher na porta. Um tempo também, né? Parou. Chegou. Na casa alheia, oi meu amor, tu mora aqui, quanto é que tá o Beto Quadrado aqui? A mulher na porta, quando nós descemos do carro, a mulher já disse assim, gente, que bom que vocês vieram, quanto tempo que eu não vejo ninguém. Olha só. Aí eu falei, tadinha, tão sozinha, né tio? E as crianças dela brincando na sala, a casa quase sem nada. A gente achou estranho. Ela falou, sabe o que acontece? Deus que mandou vocês aqui. O meu esposo saiu pra pescar, a pesca não foi muito boa, e ele teve que ficar lá na cidade tentando alguma coisa pra gente comer. Aí meu tio falou assim, poxa vida, comida assim, arroz e feijão não tenho aqui, mas tem um lanche das crianças que a gente trouxe que sobrou, você quer? Gente, por Deus, eu ajudei meu tio pegar tudo, entregar pras crianças. Aí eu falei, tio, pede água pra ela, pra eu beber. Meu tio, você arruma um pouquinho de água pra ela? Pode ser da torneira? Pode. Bebi a água que a mulher deu. Fomos embora, tudo feliz. Ah, que legal, mas ela é corajosa, né? Chegamos em casa, minha mãe falou, Pedro, você demorou com as crianças, eu tava preocupada já com você, escurecendo. Aí ele falou, sabe, Val, na hora que a gente tava vindo embora, não tem aquela subida do castelhano que depois desce pra sair lá da praia? Tem, então a gente viu uma moça numa casa lá, uma casa tão separada, né? Ela mora ali sozinha com os filhos e o marido... Ai, minha mãe regalou o olho. Você tá brincando, Pedro? Que brincando é? Por que eu ia brincar? Demos os lanches pras crianças, que ela contou uma situação difícil, a Josi bebeu água. Não, não pode. Não, vocês estão de brincadeira. Eu falei, mãe, o que foi, mãe? O marido dessa esposa, eu sei qual casa que é, história antiga dessa casa. O marido dessa esposa morreu num acidente de barco. É tipo assim, uma ressaca que dá, ele faleceu. Depois disso, eles tiveram muita dificuldade financeira. E teve uma noite que ela tava sem luz e ela acendeu uma vela. Parece que a vela caiu, pegou fogo na casa, morreu todo mundo. Ô, gente, eu juro por Deus, eu bebi aquela água. O medo dela não era encontrar os fantasmas, era ter bebida a água do mal. Que medo! Não, mas é porque, quando, às vezes, a gente tá contando umas coisas assim, lembrando histórias de terror, não é que a história é fictícia. Você ouviu dizer, você viveu. Não, aí eu conto, aí todo mundo fala, ah, legal essa história, mas, gente, aconteceu. Que loucura! E toda vez que eu conto, a minha boca seca, não sei por quê. Ih, tá ótimo, brigadíssimo. Não deu medo. Isso aí me deu um certo medo agora, hein? Toda vez, me dá um nervoso, assim, um arrepio, minha boca seca de uma tal maneira. Que loucura! Agora, a senhora que você viu não é parecida com aquela moça ali, não, né? Não, ainda bem. O que eu tô olhando, tava na dúvida se eu conhecia aquela pessoa, não se eu tava só vendo sozinho, mas não. Tô vendo também. Bom, mas de história assustadora, não temos só a história da Josi, não. Temos a história também do Cássio e da Lê. O Cássio e a Lê foi o seguinte, eu vou contar a minha história com eles. Deixa eu ir pro lado de lá. Pera aí. Deixa eu ir pra lá. Cássio e a Lê estão aqui. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? O Cássio e a Lê, eu tava escrevendo pro Estadão. Ah, sei lá, isso é 2012, 11, 13, sei lá. E aí, eu ia viajar pra África pela primeira vez pra fazer safári, que era o sonho que eu tinha, queria muito ver e tal. E escrevi falando, estou indo pro Quênia e pra Tanzânia. Escrevi uma coluna, falando que quem tiver dicas, me ajuda, porque não é todo mundo que já foi pro Quênia e pra Tanzânia. E aí, eu recebi um e-mail deles dizendo, nós já fomos 10 vezes pro Quênia, 7, pra Tanzânia. Então, temos muita experiência, sabemos bem. Aí, eu mandei pra eles, então, quero encontrar com vocês. Não tinha visto na vida. Falei, quero encontrar, quero sair com vocês, pra vocês me darem dicas. E eles falaram, então, tá bom, vamos sair. E eu saí com eles pela primeira vez. Encontrei como vai e tal. Mostrei meu itinerário, tô de viagem, eles falaram, tá tudo errado, daqui que eu vou ajeitar. Ajeitaram, minha viagem foi sensacional, brilhante, por conta deles. E aí, então, criamos uma amizade. Porque daí eu confiei, não só virei fã de safári, já foi mais cinco vezes pra África, como a gente sai, se encontra e tal. Mas numa última viagem, que eu não estava, aconteceu uma coisa curiosa com vocês, não é isso? Isso, exatamente. Então, me conta uma coisa. Aonde da África que vocês estavam? A gente estava no Quênia. Fomos passear na reserva do Maasai Mara em si, uma reserva, na verdade, era a primeira vez que a gente estava indo nesse camp, que era um camp novo pra um Maasai. Mas vocês já tinham ido algumas vezes. Já. Já, a gente foi inúmero, eu nem parei de contar, né, já mais de dez. Vocês eram experientes quando aconteceu isso. Então, assim, foi uma manhã, assim, muito agradável, a gente viu bastante elefante, inoceronte, que é muito difícil de encontrar. Verdade. Ótimo. Ótimo, que coisa boa. Viu um bicho, cheio e gostoso. Mas a gente gosta. É assim que agora... Quando vem a coisa que vem pra acabar com a tua vida e pro teu dia, é sempre com... Antes era um clima lindo. Tudo muito elefante, inoceronte. Mas o leão, né, leão, assim, que é uma coisa, assim, você vai pra África, o que você quer ver? Leão. E a gente passou a manhã inteira, quedeu os leões, quedeu os leões, quedeu os leões, e nada dos leões. E bateu aquela fome, né, já era hora do almoço. Vamos comer, vamos almoçar, vamos procurar uma árvore, né, porque é aquela região que não tem árvore, né, então, ao procurar uma árvore, onde estavam os leões... Na árvore. Na sombra, né, então, achamos os leões. Aí, só que esse guia, que é um guia super famoso, aliás, esse guia é considerado... Experiente, lá. Experiente, ele é um maçai, assim, ele foi considerado um dos dez melhores guias da África, né, então, assim, ele falou, olha, vamos deixar eles aqui, eles não vão ficar aqui dormindo, logo, logo, eles vão acordar, eles vão sair daqui. Vamos procurar uma outra árvore pra gente estacionar o carro e montar a nossa mesa. Eles fazem aquela mesa super bonita, eles fazem um negócio bem legal. Que é o momento que você sai do jipe. Isso. Aí, descemos, botou as cadeiras, assim, numa posição, assim, agradável, vendo toda aquela paisagem, aquela paisagem do Rei Leão, sabe, aquela coisa bem... Era... Hakuna Matata pra caramba. Hakuna Matata, né? Exatamente. A gente estava com meu filho. Quantos anos? Na época, eu tinha seis anos. O Alex tinha seis, então vocês dois, a Yara, a Yara e o Guia. Isso, e o Guia. E aí começa o terror. É, aí a Yara começa assim, aqui tem leão. Eu falei, sim, o leão está aqui. Está aqui. Estamos na África, é. Aí ela, Jackson, Jackson, em português ainda. O leão está aqui. Aí ela mudou pro inglês, né, Lion, Lion, Lion. E apontou. Aí, quando a gente olhou pra trás, ele tinha, um deles, né, tinha circundado, eles estavam emboscando a gente. Quantos eram? Tinha uns três ali na hora. Na hora tinha uns três. Na hora tinha três, mas no total eram cinco. Quando eu olhei pra trás, tinha um já fungando no cangote aqui, né? Tipo assim, um metro de distância. Eles notaram, a cara que eles devem ter falado, não é possível, tem uma merda aqui, como é que está? Esses cinco idiotas aqui, eu não caio nessa, não. Quando a esmola é muito leão, eu desconfia. E a gente petrificado, né, o Jackson falando, não, calma, né, em inglês, né, calma, não corram, né, o principal é não correr. A Yara já saiu desembestada pro carro, né, correu. A Yara já no carro, não corre, gente! Largou o prato no chão e saiu correndo. E os leões ficaram paradinhos olhando. Parados, parados. É isso, eles estavam incrédulos. Não acreditavam, né? E aí vocês subiram no carro. Eu, não, né? É, aí é que tá, assim, o Alex, ele foi passado meio tipo escravo de Jó, né? Então, assim, eu passei pra ele. Um passou de mão em mão. Ah, escravo de Jó, jogavam no carro. Isso, isso. Jogou ele no carro. Nessa, ao passar no carro, coitado, bateu a cabeça, né, na hora que jogou no carro. Então, assim... Chorou? Chorou, não, por causa do leão, porque ele não viu o leão. Não viu o leão nenhum. Esse aqui ainda protegeu o prato de comida, ele ainda pôs o prato de comida. Pera aí, meu frango! O que é isso? Pode me comer, mas deixa eu terminar aqui a maionese. Só que o problema é que, assim, pra entrar no carro, ele tinha que praticamente, porque a porta tava aqui, o leão tava aqui, ele tinha que praticamente, assim, com licença, leão, é, ficar do lado da porta do carro. Mas teve que fazer isso. E o guia ficou do lado de fora? Ele não saiu. Ele falou, não, se preocupe, eles estão calmos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. Fiquem tranquilos. Eles só querem a sombra. Fica tranquilo, vocês já pagaram mesmo. E aí, e nesse meio tempo, olha que loucura, eles conseguiram filmar isso. No desespero, que a gente pensa assim, a minha vida ou likes no Instagram? O momento em que isso aconteceu, vamos ver aí. A criança chorando. o leão chegou a comer um pedaço. o leão chegou a comer um pedaço. O leão chegou a comer.